Bola vai subir no ginásio Ilhas Malvinas, Brasil e Uruguai, de um lado o Thiago Splitter, o pivô do Brasil, Batista tá por ali, subiu a bola, a primeira bola é do Brasil em Mar del Plata, Rafael Luz agora ele pega e passa, soltou, zona morta pro Benite, lá vem ele, pra três, pra três, a bola do Benite, vai a 16-23 para o Brasil, Rafael Luz, último ataque do primeiro quarto vai ser do Brasil, e o Rafael bateu pra dentro, pra bandeja, sexta do Rafael, vai terminar o primeiro quarto, 25 para o Brasil, 16 para a seleção do Uruguai, final do primeiro quarto, Batista, escorregou, voltou, segurou, bem, o Hertas roubou a bola pro Brasil, olha o Alex fugindo, aí o Hertas tenta resolver sozinho, a sexta para o Brasil, Marcelinho Hertas, 42 a 34, vai terminar o primeiro tempo, aí o Martínez, a última bola vai ser do Uruguai, contra o cronômetro, lá vem Martínez, vem pro arremesso, Batista, não desce a bola, final do primeiro tempo em Mar del Plata, olha o Brasil de novo, recupera, coloca na frente, pro Alex, subiu pra bandeja, sexta do Brasil, aí o Nezinho, voltou, Benite, caprichou, pra três, bate no ar, não desce a bola, fica nas mãos do Martínez, vai terminar, aí o arremesso de longe, 70 para o Brasil, na frente a seleção brasileira, no terceiro quarto, Vasquez fica com o rebote, não desce a bola do Uruguai, Giovanone tá lá pra ficar com ela pro Brasil, lá vem o Giovanone, soltou pro Benite, lá vem ele pra bandeja, sexta do Benite, mais dois pontos para o Brasil, são os segundos finais, aí o Nezinho, bate bola o Nezinho, vai zerar o cronômetro, o Brasil confirma a vitória na estreia na segunda fase do pré-olímpico das Américas, 93 Brasil, 66 Uruguai, vence o jogo a seleção brasileira, estreia com vitória na segunda fase do pré-olímpico das Américas em Mar del Plata. E aí E aí